Cena de mobilização social do governo do Estado, como é que o senhor está acompanhando a sucessão em Fortaleza? A sucessão, o partido vem trabalhando nas plenárias, inclusive no dia 31 nós temos uma plenária naquela regional 6 e finalizando em novembro com outra plenária na área da Barra do Ceará. Há uma perspectiva de um encontro de lideranças já em janeiro para tirar um manifesto sobre a tática política eleitoral em Fortaleza. O sentimento hoje do partido são duas coisas fundamentais. O primeiro, a necessidade da orientação nacional do partido em que nas principais capitais o partido tenha candidatura para expressar e defender o projeto. E o segundo ponto de partida é que seja uma tática que fortaleça o nosso governador Camilo Santana. Primeiro turno então dá para ter candidatura? O PT é primeiro turno, é isso? É o sentimento nacional de que o PT possa se expressar com autonomia, apresentar seu projeto, inclusive fazer a defesa do partido que vem sendo muito massacrado aí nesse debate na mídia. Mas o sentimento local parece que é de candidatura à prova, né? E se apoiar o Roberto Cláudio? Não, o sentimento local, aí o partido está com três anos consecutivos que mantém a oposição ao próprio Roberto Cláudio aqui em Fortaleza. Mas o sentimento é de sinalizar para se expressar com autonomia em 2016. Claro que isso vai ser ratificado ou não no encontro de tática eleitoral que o partido já definiu no primeiro trimestre de 2016. O governador fica na sinuca de bico porque ele já sinalizou a favor do Roberto Cláudio, não? O governador vai trabalhar na perspectiva como sempre sinalizou, de ver os dois principais partidos que dão sustentação ao governo, o partido dele, dos trabalhadores e agora o PDT, estando unido. Eu acho que esse é um desafio do próprio governador. Mas nós temos os encontros que são deliberativos e aí nós vamos esperar esse encontro de tática no primeiro trimestre de 2016 e definir. A Luiziane pode melar essa história? Vamos aguardar.